Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrata que não quer parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu A gente por favor pra ela vai contar Que o meu coração se partiu Chuva traz o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrata que não quer parar Pra aliviar a minha dor Chuva traz o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar O ritmo dos pingos ao cair no chão Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva traz o ritmo dos pingos ao cair no chão Chuva traz o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Oh chuva traz o ritmo dos pingos ao cair no chão Oh chuva traz o meu amor Chuva, chuva traz o meu amor Ouça-me chuva e traga por favor Chuva, chuva traz o meu amor Chuva traz o meu amor Chuva, chuva traz o meu amor Chuva traz o meu amor